Amor e devoção à Padroeira do Brasil, Romeiros em oração e gratidão à Nossa Senhora Aparecida. E aqui no Santuário do Bom Jesus da Lapa, acontece a primeira noite em preparação à festa da Padroeira do Brasil. Pregador da noite, Padre Devaldo Menezes, missionário redentorista e reitor dos santuários. Padre Devaldo Menezes comenta o tema central da festa. Nossa Senhora Aparecida, sois Rainha e Senhora, Defensora da Vida. É a mãe que defende o seu filho. É o pai adotivo São José que defende o seu filho adotivo, o Bom Jesus. Olhando para o tema central desta Romaria, da Mãe Aparecida. A Mãe Aparecida, sois Rainha, Senhora e Defensora da Vida. Você mãe que está aqui no Santuário, se você defende a vida, levante a mão para o céu. E você merece um aplauso bem bonito. Defender a vida é assumir um compromisso com a igreja, com a missão divina. Que Maria e José souberam defender a vida do seu filho Jesus. Romeiros e fiéis devotos, demonstrando a sua devoção e confiança à Mãe Aparecida. Nossa Senhora da Aparecida, por ser padroeira do Brasil, é uma santa especial para o Brasil. É muito importante para a gente confraternizar e louvar nesse momento importante que é do dia 12. E hoje, que é o primeiro dia aqui do trigo, onde abre as cerimônias de Nossa Senhora da Aparecida. Para mim é uma satisfação estar aqui presente, nesse momento das férias, para cumprir essa missão da minha família. E estar participando desse primeiro dia do trigo. Dessa santa maravilhosa, que é a nossa padroeira do Brasil, que nos protege a todos nós, brasileiros. E a qual, com certeza, ela vai nos proteger. Está mais num momento tão especial da nossa política do Brasil. Que a gente precisa desenvolver coisas importantes para essa comunidade, do ponto de vista social e econômico. Eu acho que as coisas meio que se encaixam aí nesse momento importante. E está acabando a eleição e está entrando essa festa maravilhosa na Nossa Senhora. Oh, devota de Nossa Senhora Aparecida e nosso padroeiro, São Benedito, nossa igreja. É Nossa Senhora e São Benedito. Graça que meu menino esteve doente, eu pedi para Nossa Senhora dê vida a ele, que já estava com a vela na mão. E Nossa Senhora deu vida a ele, que ele já está com 45 anos. Sento alegria. Eu sinto a paz. Eu sinto que estou a ver Maria na rua. Eu sinto a ajudar, fazendo parte da nossa família. Eu gostei e estou gostando. O poder é a paz, é a alegria, com força para toda a minha família. Do jeito que eu gostei e vim daquela alegria. Eu quero que minha família também seja. Eu peço a saúde, a graça, a alegria e a paz com todos meus. E este que eu ando atrás, tenho muita fé de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho ela dentro do carro e amo ela de coração. É uma alegria poder participar desta primeira noite do Tríduo em celebração à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso Brasil e também tão venerada aqui neste santuário. Nós nos juntamos com este grupo de peregrinos que aqui fazem a experiência, a experiência do amor de Deus, da misericórdia, através das confissões, através dos atos de devoções, mas, sobretudo, as pessoas aqui fazem a experiência do encontro com Deus, o encontro que transforma as suas vidas. As pessoas, todos os anos, se prontificam a vir participar, saem de suas casas, saem das suas paróquias, do seu comodismo, para poder fazer essa experiência de estar com os outros, de viver esse momento de consagração, de integração. É uma experiência que nos faz, de fato, experimentar aquilo que nós somos, discípulos e missionários do Senhor.